As notícias que chegam da Austrália parecem cada vez piores, hein? Olha essa história do tenista russo, o Andrei Rublev, que diz que estava com Covid quando entrou na Austrália. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Xandinho, Tício Imévio e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, vocês lembram, há pouco tempo atrás, teve toda aquela confusão com o Novak Djokovic, lá no aberto da Austrália. Ele não estava com a doença, ele não era vacinado, mas ele não tinha doença, não estava contaminado, fez vários testes ao longo do tempo. Ele chegou lá na Austrália, a Austrália mandou uma isenção de vacina pra ele, o governo da Austrália mandou essa isenção de vacina. Isso é uma coisa que muita gente está entendendo errado. O pessoal tem muita gente achando que, ah, o Djokovic foi pra Austrália, tem que obedecer as regras da Austrália, se exige vacinação, não pode entrar, não sei o que lá. Bom, a despeito do fato de ser um absurdo, veja, o fato é, não foi assim. A Austrália mandou pra ele uma isenção de vacina. Era um documento do governo australiano, dizendo que, ok, a gente está exigindo passaporte de vacina, mas você tem uma isenção de vacina, você pode entrar. O que aconteceu foi, quando ele chegou na Austrália, o pessoal pandemínico de lá ficou tudo em polvorosa, ai, como é que pode, não sei o que lá, choraram pra caramba, e aí o governo voltou atrás na licença que tinha dado a ele. Então, não foi como se o Djokovic fosse pra lá criar confusão. Não. Foi o governo da Austrália que convidou ele, depois deu uma de traíra e puxou o tapete. Essa foi toda a sacanagem que teve nessa história do Djokovic. Então, não preciso comentar o caso dele, vocês estão cientes, eu já expliquei aqui tudo. Ele chegou lá com esse visto, com essa isenção de vacina, assinado pelo governo de Vitória, do estado de Vitória, lá na Austrália. Mesmo assim, foi barrado na imigração, aí ficou em detenção, entrou na justiça, conseguiu reverter isso, obteve o visto de volta, entrou na Austrália, mas aí depois o primeiro-ministro foi lá e expulsou ele, deu um jeito de expulsar ele, uma das coisas mais terríveis e autoritárias que você possa imaginar, porque o cara não oferecia nenhum risco a ninguém. Ele não estava contaminado, como é que ele ia oferecer risco a alguém? Não tem como você transmitir uma doença se você não tem ela, não existe essa possibilidade. Pois bem, e aí você fica entendendo agora, ficou mais claro agora que a coisa toda é política, pura política, não tem nada de preocupação de saúde, esse tipo de coisa, nada disso. Porque, olha só, o tenista Andrei Rublev, que está jogando lá, ele jogou outro dia uma partida, ganhou a partida e coisa e tal, depois saiu e coisa e tal, ele estava jogando lá, ele falou o seguinte, olha só, eu fui testado positivo quando eu embarquei para a Austrália, cheguei lá na Austrália, eles sabiam disso e mesmo assim me deixaram passar. Ou seja, se fosse por preocupação de contaminação, de, ah, não, vai espalhar a doença para outras pessoas, olha a ilógica, a coisa mais ilógica possível, um cara estava contaminado. Aliás, alguns jogadores no aberto da Austrália já contaminaram. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem um pessoal aí compartilhando notícias de 2021, do ano passado, no aberto da Austrália do ano passado, também teve alguns tenistas que foram contaminados. Então, por favor, ignorem essas notícias, mas nesse ano também teve tenistas contaminados e esse cara chegou na Austrália contaminado e não deixaram ele entrar. Entrou, jogou e coisa e tal, estava contaminado, apesar de estar vacinado. Porque, como você sabe, a vacina não impede você de pegar a doença, né? Então, no final das contas, o cara jogou o torneio normal e, repara, quem que você acha que estava impondo um risco maior à população da Austrália? De um lado, uma pessoa que está contaminada, embora vacinada, e, de outro lado, uma pessoa que não está contaminada e não foi vacinada. Não tem lógica nenhuma achar que uma agride mais do que a outra, que uma gera mais risco que a outra. Ao contrário, se a pessoa não está contaminada, ela não tem como gerar risco. Não existe esse risco. Enfim, um absurdo esse troço. Agora, o governo australiano está cada vez mais investindo em autoritarismo e o triste é ver que a população da Austrália não faz nada, né? O pessoal está abaixando a cabeça. Olha só onde é que eles vão parar, né? Aqui, o Kelly Slater, que é um surfista também muito conhecido, que também saiu em defesa do Novak Djokovic, e o governo da Austrália já falou que não há chance dele entrar na Austrália a menos que comprove a vacinação contra a Covid. De novo, a mesma idiotice, sem sentido de um autoritarismo que não tem lógica nenhuma. Esse pessoal acha que com essas medidas, eles estão promovendo a vacina. Estão achando que, ah não, a gente falando desse jeito, todos os australianos vão querer se vacinar. Eles não percebem que esse autoritarismo todo tem um efeito inverso. Isso vai fazer com que as pessoas comecem a questionar. É realmente esse pessoal que está forçando a barra com essa coisa. Tem alguma coisa estranha nisso daí, né? É o que eu estou falando. Aqui no Brasil também, toda essa força que o pessoal está fazendo para vacinar, isso vai criar um movimento antivacina onde nunca existiu. Nunca teve isso aqui no Brasil, nunca tivemos um movimento antivacina aqui. E esse pessoal está fazendo força para criar isso, justamente com esse autoritarismo todo, né? E olha só, o pessoal australiano está deixando correr esse negócio de governo, deixar as coisas, permitir, e não tem problema, não tem que bater mesmo nesse pessoal que não se vacina e coisa e tal. E olha só como é que está o governo australiano agora. Agora eles estão exigindo que você entregue o seu celular e a senha do celular, e aí eles levam o seu celular para um quarto lá que você não tem acesso, e sabe Deus o que eles fazem com o seu celular, e depois te devolve para você entrar no país. Se você quiser entrar, senão eles não deixam você entrar no país. Isso mesmo cidadãos australianos voltando para o país, né? O que eles estão procurando no celular? Fotos, talvez, que mostram se você esteve em festa, se você fez alguma coisa, esse tipo de coisa. Será? É o tipo da coisa... Repara como é que você não fazer frente, não brigar contra o autoritarismo é pior. Sim, eu sei, pessoas protestando, pessoas se dizendo contra, não conseguem reduzir ou mudar a vontade do governo. O governo tem armas, né? Você não tem arma. Mas, olha só, se você não protestar, se você abaixar a cabeça, é ainda pior. É o que eu falo, né? Esse pessoal lá na Austrália virou realmente um comunistão lá, a República Soviética de Cangurulândia. Impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.